A nova lei de autoria do deputado estadual Hermínio Rezende do PSL do Ceará impede a cobrança do couvé artístico sem aviso prévio. A lei 15.112, aprovada pela Assembleia Legislativa e publicada no Diário Oficial, estabelece os critérios para a cobrança da taxa. Muitas vezes essas pessoas não estão ali para ouvir a música, curtir aquele momento. E quando recebe a conta, vem cobrando um valor para cada pessoa que está naquela mesa. A partir do dia 3 de março, bares e restaurantes ficam obrigados a informar aos clientes os preços cobrados pelos serviços de couvé artístico. Os comerciantes também devem divulgar o valor repassado aos artistas. Para o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes do Ceará, a nova lei contribui para o esclarecimento da cobrança do couvé artístico. É um item que a gente sempre, de certa forma, as casas que tem música ao vivo acabam tendo que cobrar, só que as pessoas às vezes não tinham muitos esclarecimentos. E agora a partir do momento que a gente tiver uma lei que foi sancionada pelo nosso governador, colocando as regras como são bem definidas e como é que tem que ser feita a cobrança do couvé artístico, vai nos ajudar.